Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje é um Antenados Notícias, a gente debate sobre as notícias da semana que tem a ver um pouco com o mundo cristão e alguma aplicação pra nossa vida do dia a dia. Pra debater conosco no Antenados Notícias, recebo ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, também é teólogo e músico, Del Cordeiro. Bem-vindo, Del Antenados na Geral. Prazer estar aqui, André, sempre. Muito bom. E pelo off aqui, eu achei que vai rolar coisa muito boa hoje aqui. Vou aprender muito com vocês também. Recebo ele que é bispo-presidente do Ministério Missionário Ebenezer, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e Tamar Oliveira. Pastor, bem-vindo, Antenados. Satisfação, André. Deus abençoe os companheiros que aqui estão. Então, tenho certeza que vai ser uma tarde tremenda. Tá preparado pras perguntas de queimar roupa, meu pastor? O que Deus mandar é bênção. E que não for de Deus, é de procedência maligna, né? Eu também tô muito alegre em receber um amigão que tava com saudade dele. Ele é pastor da comunidade da Igreja Comunidade da Cruz, meu amigo Michel Medeiros. Michelzão, obrigado pela tua presença. Saudade de você. Legal, saudade de estar aqui também. Muito bom. Vamos debater isso aí. A gente já tava batendo um papo antes de começar o programa. A coisa tá boa. Só tem assunto quente mesmo hoje. Eu também recebo ele, que é líder do projeto. O tempo é agora, Michael Lima. Michael, meu amigão, bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Me sinto honrado. E vamos lá. Vamos botar pra frente. É, não sei se vocês acompanharam os noticiários aí da última semana. Até uma notícia bastante triste. Uma igreja, da igreja de Diadema, uma igreja da Assembleia de Deus, que desabou o desabamento de uma igreja da Assembleia de Deus, teve a morte de uma pessoa em Diadema, na Grande São Paulo. Os bombeiros encontraram o corpo de Vandamaria Domiciano, de 54 anos. Três crianças e dois adultos também foram resgatados com ferimentos. Uma câmera de vigilância registrou a queda na tarde da quarta-feira, no último dia 15. E a prefeitura afirmou que, na segunda-feira, mandou parar uma obra irregular na igreja. Isso levantou um debate gigante nas redes sociais e no meio dos pastores, dos cristãos, sobre os cuidados necessários, né, quando você vai fazer uma obra. E, além disso, os cuidados que um pastor tem que ter no dia a dia. A gente entende que pastor é um líder espiritual, é. Mas, na maioria das suas vezes, o pastor também é o administrador do templo físico. E ele tem que ter alguns cuidados quanto a licenças de várias situações. E tem algumas fotos, enquanto eu estou falando, pode botar as fotos para mim, aí na tela do desabamento da igreja, ó. Caiu o teto e ela desabou como um todo por causa de uma obra que eles estavam fazendo. E levantou um debate, qual é a responsabilidade do pastor em um momento como esse? A gente que cresce, nasce em igreja, sabe que existe a boa vontade dos irmãos. Quando uma igreja, às vezes, até vai ser construída, tem um famoso mutirão. Chama o irmão, cada um traça com o cimento, todo mundo ajuda, mesmo não sabendo o que está fazendo. Bota tijolo, traz tijolo. E muitas vezes, existem construções edificadas, como templos evangélicos, que foram feitas pelos irmãos de bom grado, de bom espírito, mas não teve acompanhamento, por exemplo, de um engenheiro, ou no mínimo um arquiteto. Isso pode se tornar algo perigoso. Eu queria só debater nesse primeiro bloco, qual é a preocupação que eu só tenho pastores aqui, da gente começar a pensar nisso também, nos dias de hoje, em fazer obras legalizadas e com profissionais. Porque, por muito tempo, eu acho que igrejas foram erguidas pelo braço de irmãos. Até tentar algumas igrejas que não fizeram isso há pouco tempo, mas há mais tempo atrás, se existe alguma edificação antiga. Entender por que isso é perigoso. Estava uma reunião de oração, se não me engano, plena luz do dia, e desabou a igreja. Que bom que não tinha muita gente nessa reunião. Se fosse num culto, talvez, principal, poderiam ter muito mais mortes. Isso é muito perigoso. Vocês entendem que é de responsabilidade do pastor também vigiar por esses cantos, Michel? Por todas as situações do patrimônio da igreja? É. Tem um lado da igreja que as pessoas não gostam quando a gente fala. E a palavra empresa é uma palavra forte, é negativa, pelo menos tem uma conotação negativa para a igreja. Mas eu quero falar e eu quero me explicar. A igreja, ela é uma empresa também. No sentido de que é um empreendimento. Perfeito. Tem CNPJ. Você precisa trabalhar para a construção, por exemplo, de uma igreja. Você precisa trabalhar captação de recursos. Você precisa trabalhar administração dos recursos. Tem funcionários assalariados. Tem entrada e saída de dinheiro. Tem que ter administração. Tem que ter contador. Contador, exato. Você precisa de autorização da prefeitura. Então, existe toda uma gestão daquela organização que é um empreendimento. Portanto, o pastor, ele não é só alguém que cuida de pessoas e de almas. Ele é também um gestor de uma organização e de uma organização, portanto, muito complexa. Contar rapidamente a história. Eu e o pastor pastoremos a mesma igreja. A gente tem essa alegria. E a igreja era uma igreja de madeira pré-fabricada, já muito deteriorada pelo tempo. E resolvemos construir uma igreja de alvenaria. Nós tínhamos um presbítero, o presbítero José, que era uma benção. Que era bom para ele bater uma massa. Mestre de obra, né? Ele batia um cimento como ninguém, né? Ele era mestre de obra, cara. Mestre de obra feríssimo. A gente começou. Ele fez a sapata. Como a igreja estava na metade, o presbítero José morreu. Cara, eu e o Del, a gente olhou um para o outro e falou... Vamos ter que fazer, né? Cara, continuamos construindo a igreja no olhômetro, né? Chegou uma hora que o pedreiro olhou para mim e essa janela aqui está boa. Eu falei, ah, faz um pouco mais alto. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Faz um pouco maior, né? Depois eu ralei para conseguir uma janela, comprar uma janela que coubesse naquele... Porque você tem mais padrões, né? Foi muito mais caro, era fora do padrão. Só que nós não tínhamos a menor noção de obra, né? Depois foi modificado... Isso é a realidade da maioria das igrejas. Só dizendo aqui que depois rolou até um arquiteto, depois rolou um negócio. Depois, só dizendo aqui... O povo da igreja já está nervoso. Ele já está nervoso. Depois teve um amigo nosso que é arquiteto e rolou um negócio mais direitinho, entendeu? Exato. Depois a gente contratou um arquiteto por um preço mais em conta, um amigo. E quebramos um dobrado durante quatro anos para conseguir a legalização do espaço. Porque era um lote, não tinha legalização alguma. A gente precisou separar o lote dos outros, constituir o terreno. Correr atrás do alvará e da legalização do prédio. Que é um negócio complicadíssimo. Meu irmão. Complicadíssimo. Meu irmão. Disseram para a gente que era só pregar e ser santo, né? É, é. Disseram para a gente, olha... Seja santo e pregue o evangelho. Seja santo. Te juro. A orientação do nosso pastor era... Seja santo e pregue o evangelho e a igreja cresce. Mas essa visão e essa colocação... Seja santo, pregue o evangelho... É o que vem até hoje. Infelizmente, nós devemos parar e analisar que a igreja é de tudo isso que vocês estão falando. Complexo, né, pastor? É complexo, tem a parte da contabilidade, tem a parte da... É organização e organismo. Tem organização também. Porque você ser pastor, não é só chegar, meu filho, tá abençoado. Ou chegar para você entregar uma visão, uma profecia, ou pregar uma palavra linda. Não, é muito mais do que isso. O pastor, ele tem que se dar. Ele tem que se lançar. Saber que ele tem que cuidar da administração do prédio. Ele tem que cuidar da parte financeira junto com o contador. Ele tem que participar de tudo. Uma vida. O caso desse acidente em Diadema. O pastor, com certeza, não tem como fugir da responsabilidade jurídica, cível e criminal que ele vai ter que responder. Essa é a responsabilidade de nós pastores. É muito complexo. Por isso eu levantei. Por exemplo, se cai, não sei se muitos pastores sabem disso, mas se tem uma igreja, está registrada, tem CNPJ, o pastor assina por ela. Cai uma telha, às vezes de barro dessa, na cabeça de uma criança, se acontece alguma coisa, quem se responsabiliza é o pastor. Ele responde judicialmente pelo... Pelo... Pelo ocorrido. Pelo ocorrido. Antes de mais nada, eu queria até aproveitar aqui o espaço para lamentar, né? Não. Muito triste, muito triste. É muito triste. É a nossa família, né? São pessoas ligadas à nossa fé. Numa situação dessa, Ana Mãe. Exatamente. Para a gente é muito triste. Então, eu quero aproveitar até esse espaço aqui. A gente sabe que a gente está falando para o Brasil inteiro. Claro. E dizer o quanto, até eu posso dizer em nome da Rede Bornova, o quanto a gente está lamentando tudo isso. Perfeito. Mas eu penso que a postura do pastor, ela está muito além. E eu acho até que talvez esse ponto, talvez o viés do ser santo e pregar está ligado a esse compromisso. Também, também. Talvez essa ideia de ser santo está ligada realmente a compromissos com relação a tudo como cidadão nessa sociedade. A verdade é que... Essa frase parecia menos, né? A gente pensava... Parecia um pouquinho. Hoje em dia ela cresceu demais. Era só parar de ouvir pagode, né? Que ser santo. É isso aí. É que ser santo e pregar o Evangelho é o mínimo irredutível para você pastorear uma igreja. Só que existe uma complexidade de coisas que vem junto disso que a gente não sabia, né? Chega uma hora que bate no teu ombro, a circunstância bate no teu ombro e diz, filho, agora você é mestre de obra. Não sei, mas eu posso aqui levantar... O pastor fala assim, pô, estava há 10 anos orando para Deus não deixar Satanás derrubar o ministério. Quem derrubou foi o pedreiro. E viu com o lado lá, membro, talvez, né? Mas sei lá, não sei. Eu acho que eu vou aqui levantar um ponto, talvez, dentro de uma discórdia, um pensamento. Talvez a igreja não se estruturou demais. Talvez a compreensão de igreja não está muito templista, não está muito ligada a uma condição empresarial. Talvez será se a gente não se facilitasse dentro de casas, vinculados nos grupos caseiros, no meio das pessoas, em ambientes mais públicos. Será que a gente não ficaria mais fácil? Será que existe essa necessidade de ter essa oneração e todo esse despendimento para ser, de fato, uma igreja de Jesus? E aí é só uma discussão, eu não estou dizendo que seja, eu estou só para discutir. Mas, fisicamente, como se configura, não é importante. Como se tem esse bloco, não vou nem entrar nela. Mas é legal, é legal o ponto de pensamento? Não, é bom. E eu acho o seguinte, muitas igrejas já começam também a fazer isso. Entendem que o vínculo caseiro ou de grupos menores é necessário. Tipo células, né? E fica muito mais barato, né? É, mas eu acho que a questão de templos organizados é uma questão cultural nossa mesmo, de pessoas. E nós não temos hoje como fugir. É, por exemplo... Que é forte, né? Não precisa ir para o shopping, compra online. Não, mas eu gosto de ver outras pessoas, mas... Goste ir no shopping, pode estar junto. Existe algo diferente em estar com mais pessoas. É bom estar em grupo menor. Eu vou contar como é que é a dinâmica de relacionamento. Acho que é uma questão cultural, social, mais do que qualquer imposição... O problema é estrutural. Por quê? Em Atos dos Apóstolos 2, você tem a igreja se reunindo na casa da mãe de Marcos. No capítulo 3, 3 mil se convertem. Onde é que você bota essa gente? É muita casa. Não tem tanto líder para a gente tentar... É muita casa. Então, mas a proposta do Evangelho é fazer discípulo, né? Quando a gente forma um discípulo, a gente está capacitando ele para cuidar de outras pessoas. E discípulos formam discípulos, discípulos formam... Porque a proposta não é formar igreja, né? A proposta é ir de faça um discípulos. Aí, quando a gente faz discípulo, a gente está formando um caráter, a gente está formando um cidadão, a gente está formando um homem de bem, um bom marido, um bom filho, um bom profissional. A gente vai adequar ele a ser um cidadão, porque é vida na vida, como diz a compreensão do reino de Deus, né? Mas que um discípulo não se faz numa pregação. Não, absolutamente. Você faz muita caminhada junto, né? Então, acho até que a estrutura templista, ela de alguma maneira pode até segregar e dificultar o processo da formação, porque a formação é na vida. Eu fico com os dois, mas... Não, e eu vivo os dois. Eu fico com os dois. Então, eu ia dizer isso. Não, mas tem que ser o templo. Não, eu vou dizer isso. Eu tenho. E eu acho assim, é cultural, social e a gente tem que entender também a questão geopolítica, por exemplo. E eu conversei um tempo desse com alguns missionários falando da igreja na China, ou de alguma igreja perseguida. A gente se reúne em casa, caverna e tudo. Mas eu falo, existem igrejas na China, clandestinas, vamos dizer assim. É isso aí mesmo. Que são 3 mil pessoas. Perfeito. E clandestino, incrível, né? Então, no local onde o melhor é casa, as pessoas se arriscam em grandes aglomerações. Claro, então, por exemplo, a gente tem... Acho que é uma questão até humana nossa. Incrível. Eu vejo, desde o Novo Testamento, Jesus juntava a gente. Então, às vezes, também tem isso. A identificação com uma pessoa, com uma pregação, com um pastor... É, mas eu quero deixar claro que eu não sou contra. Não, não, é só... É só levantei para dar essa compreensão de talvez... Aprofundar o assunto, né? Isso. Talvez a gente vai abrir a possibilidade de não ser simplesmente uma coisa só. A gente ser muito mais do que isso. Mas deixa eu voltar, porque no próximo bloco eu tenho outra notícia. Só... É, porque a gente... Mas isso é isso que ele falou fica mais complexo ainda. Não, é claro. Mas a gente só voltar a uma questão simples de... Passou a eles terem cuidado, porque... Eu volto a dizer, eu, quando criança... Não, não, não. Quanto tijolo eu já não coloquei em parede de igreja. Tinha oito anos de idade. Como é que pode? Não que é errado se você está... Tem os irmãos, mas tem um engenheiro ajudando. Olha, é aqui, todo mundo ali. Te conduzindo ali, ensinando, né? Porque, de fato, quando a gente vê uma coisa que nem essa a gente vê da igreja, você vê que isso é uma questão de uma pessoa que... Se engenheiro bom já faz besteira, que é formado, já está fazendo muita coisa ruim, Você viu que no Parapã esses estádios tudo rachando, já está ruim? Imagina, pega um irmão aí que entende de obra e faz o negócio. A gente tem que ter cuidado, porque, no fim das contas, são vidas que estão ali dentro. Se cai... Rapidamente, vamos lá. Falou de engenheiro, contador, Não podemos esquecer dos eletricistas profissionais. Não podemos esquecer... E às vezes está dentro da igreja. Agora tem que estar acústica. Agora tem que estar acústica. Não podemos esquecer também agora... Não pode passar muito som, né? ... do bombeiro, que agora é lei. Saída de emergência. Muitas igrejas estão esquecendo esses detalhes. Instituto de sende. É, isso aí. E às vezes, claro, eu entendo que pode ter muita burocracia, mas tem que ter cuidado. Porque num momento, como acontece, pode dar um fogo. A gente pensa que nunca vai acontecer, mas pode acontecer. E aí, qual é a responsabilidade que os pastores e líderes têm nisso? Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco e tem uma pergunta diferente que você vai querer ouvir a resposta. Não sai daí? A gente volta já, já. Estamos de volta no Antenados Notícias, falando sobre as notícias da semana. Ouve essa só. A justiça trabalhista condenou uma igreja a pagar uma indenização de 4 milhões em reparação a danos coletivos por contratar policiais militares para realizar a segurança de seus templos. A decisão foi expedida em primeiro turno na décima vara do trabalho de Goiânia, pela juiz auxiliar Viviane Silva Borges. A denominação anunciou que irá recorrer das sentenças. Segundo informações do G1, que é o portal de notícias, a ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT, de Goiás. E o valor deverá ser revertido para uma entidade beneficente a ser escolhida pela justiça. A decisão também proibiu a mesma denominação de voltar a contratar policiais militares sob pena de multa de 50 mil reais em caso de desobediência. E isso é válida para todo o Brasil e para todas as igrejas evangélicas, com exceção do estado da Bahia, Maranhão e Rondônia, onde já existem ações similares tramitando na justiça. Nossa pergunta é, o que os pastores acham de igrejas? Devem ter segurança armado, há mais de ser armado, policiais militares para assaltar assalto, ou mesmo que não sejam PMs, enfim, uma guarda armada. O que vocês acham sobre isso? Mas antes da gente responder, tem na linha aqui, ele que é pastor, já esteve conosco aqui também, e também major da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Estou falando do pastor Eliezer Farias. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Olá, André. Tudo bem? A satisfação está com os amados. É uma reportagem bem atual e recorrente. Eu acredito que a utilização de pessoas, né, que defendem o estado democrático de direito, efetivamente policiais militares, não soa bem quando não há amparo legal na lei do estado federado. Há estados que têm isso muito bem estipulado, regrado, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem o RAIS, que é o regime adicional de serviço, onde uma secretaria estadual, ela pode ser signatária de algum acordo com o governo do estado e o policial trabalhar legalizado e devidamente fardado. No caso das igrejas, eu acho oportuno, independente do estado onde isso tenha ocorrido, que, se for necessário o uso de uma segurança patrimonial, que ela se valha de uma empresa devidamente reconhecida e legalizada, até porque a igreja precisa ser exemplo. Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação aqui. Então, só explicando. Isso é uma lei estadual. No caso do Rio de Janeiro, é legal, é normal, um policial militar pode fazer um trabalho fora da corporação, como segurança patrimonial, por exemplo, de um templo evangélico. De um templo, não, porque a igreja, ela configura, no CNPJ, como uma instituição religiosa sem fins lucrativos. Então, ela não tem a mesma autonomia que a CEDAI, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como a Secretaria de Educação, que podem, junto ao Estado, firmar algum tipo de convênio. Isso já existe, como é o caso das estações ferroviárias do Rio de Janeiro. Há um convênio com a Supervia em que policiais trabalham fardados como se fosse um bico, digamos assim, legalizado, autorizado pelo Estado. Obrigado, professor Leza, pelo esclarecimento. Um grande abraço. Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação no Antenados, tá bom? Um abraço para todos os policiais militares também do Rio de Janeiro, do Brasil. Foi muito bom ter a colocação dele, que ele falou, olha, para algumas situações é legal, um policial militar pode. Claro que igreja evangélica, ele falou, se eles entendem que queiram ter alguma questão patrimonial, que vão atrás de uma empresa terceirizada que faça isso. Sobem para vocês, visualmente, ouvir de uma igreja, ter pessoas armadas trabalhando na sua segurança? Eu acho que a gente está falando aqui de duas coisas, né? Uma, se policial militar pode ser contratado para um serviço fora do seu turno. Exato. Por isso que eu trouxe o pastor Elias, ele falou, André, pode, dependendo da empresa, que é o famoso RAIS, mas isso que ele falou, uma lei estadual. No Rio de Janeiro pode, mas, por exemplo, como nós vimos aqui em Goiás, outros não podem. Mas para a igreja, não pode ser alguma. Agora, a igreja poderia contratar uma empresa de segurança privada, patrimonial. Beleza. Essa é uma coisa. Outra coisa, o que a gente acha, se é bonito ou não, uma igreja ter segurança armada? Olha, apesar da igreja ser uma instituição sem fins lucrativos, isso não significa que a igreja não possa ter arrecadação. Perfeito. Certo? Porque ela é, e ela tem arrecadação. Ela tem arrecadação. Que isso não é configurado lucro? Não é. E que qual será o uso desse dinheiro? Isso está tudo muito bem configurado na constituição da igreja. No entanto, ela tem arrecadação. E se a igreja for grande, tem arrecadação alta. Graças a Deus. Ponto. E ninguém tem nada a ver com isso. Cada instituição com a sua arrecadação. E se as igrejas são suscetíveis a assalto e por isso precisa ter segurança armada, nada mais legítimo. Então, eu não vejo problema nenhum com isso. Simplesmente. É, logicamente falando. Bíblicamente falando, né? É. Agora, pelo que o pastor estava me falando aqui, não pode nem empresa, não é, pastor? É isso? Eu fui presidente do sindicato de vigilantes. Oh, perfeito. Antes, tem aproximadamente um ano que eu saí da presidência. Você entende um pouco. Então, eu posso te garantir que nem empresa de segurança pode ser contratada por igreja. Ok. Agora, há um trâmite... Legalmente falando, né? Estou falando legalmente. Estou falando legalmente. Há um trâmite junto ao sindicato patronal que estão quebrando por debaixo do pano toda essa situação para que algumas igrejas possam contratar em perda de segurança. Eu estou falando a nível de Rio de Janeiro. Ok. Estou falando o que eu entendo. São questões estaduais, como foi colocada. Isso, a nível de Rio de Janeiro. Então, não pode. Perfeito. Eu não tinha essa informação. Para mim, a empresa, ela poderia, né? Então, eu pensei até que essa empresa poderia... E a empresa poderia contratar o PM também. Se fosse, né? Eu pensava isso. Agora, pode ser terceirizado. Deu um problema muito grande lá. Mas, além de poder ou não poder. Deixa eu sair um pouco da questão de pode. Porque é complicado, André. Imagina só. Vocês têm dificuldade em, talvez, se deparar no ambiente da igreja como uma pessoa armada? Deixa eu contar uma história rápida. Eu acho que quando você também falou aquilo, e eu concordo com o que você falou, mas isso em um ambiente administrativo. Eu não sei. Eu acho que eu teria dificuldade em ver pessoas armadas, visíveis, por exemplo, durante o momento da oferta no culto, sabe? Que é o momento da arrecadação. Uma coisa é o momento da arrecadação na liturgia dentro da igreja. Outra coisa é a tesouraria, onde é guardado, contabilizado e, talvez, depois, transportado para o banco. Lugar a parte, né? Talvez nisso, eu acho que tem legitimidade. Ter seguranças, pelo menos aparentes, né? Também armados durante a liturgia da igreja. Mas alguém faz na hora do culto, na hora mesmo ali? Ah, na arrecadação da vitrine. Deixa eu contar uma história interessante do Brasil. A gente conversava aqui em off que quando o Brasil era império, a única religião permitida era católica. Depois foi aberta a possibilidade de igrejas protestantes também congregarem. Só que a igreja não podia ter nenhuma característica de templo. Por isso, nenhuma igreja evangélica no Brasil tem cara de igreja, né? Cara de igreja católica, vamos dizer assim, de catedrais católicas, vamos dizer assim. Então, qualquer igreja com cara de igreja, a gente acha que é igreja católica, mas em nenhum outro país é assim, só no Brasil. No entanto, as igrejas evangélicas protestantes, elas ainda eram muito atacadas pela população. O que aconteceu? Os maçons... Os maçons... Gente, eu não sou maçom, tá? Estou só contando uma história. Olha, os maçons, que sempre foram a favor da liberdade de culto, eles ficavam na porta das igrejas evangélicas, armados para proteger o culto protestante. Daí, algumas igrejas históricas, em geral, presbiteriana e batista, terem muitos pastores maçons, porque houve uma amizade entre a maçonaria e as igrejas evangélicas. E foi mais além. Fora esse direito que talvez os maçons ajudaram a segurar. Também não sou, tá, gente? Mas para a igreja evangélica, por exemplo, um evangélico no Brasil não podia enterrar ninguém no cemitério, porque o cemitério era controlado pela igreja católica. Não podiam se casar. Quem brigou e conseguiu esse direito para os evangélicos foram os maçons. Sim. E enterrar o seu filho no cemitério. Os casamentos, como na igreja católica, casamento é um sacramento, e o Brasil, império católico, você só podia casar na igreja, os evangélicos protestantes não podiam se casar legalmente. Até registro de filhos, quando nasciam. Os filhos eram todos considerados bastardos. Você tinha um problema de sucessão de bens. Quer dizer, o direito dos protestantes precisava ser resguardado. Então era uma coisa muito complexa, né? Sim. Muito complexa. Muito complexa. Como é esse tema para muitas pessoas entenderem que, no ambiente da liturgia do culto, claro que administrativamente é só quem acessa a arte. Geralmente a área administrativa de uma igreja, ela é separada da nave do templo. Mas muitas igrejas têm sim, até não acessa. Existem igrejas, gente. Vamos lá, que existem igrejas hoje, e não vou citar, e não precisa, mas muitas pessoas talvez conheçam, que na sua entrada o cara passa por um detector de metais. Então, se é por uma segurança patrimonial de assalto, se é por uma segurança até da figura do líder, que está ali e é odiado, talvez pelo que ele fala ou expressa, não sei, mas existe uma segurança em cima dessa igreja. Maicon, o que você acha? Eu acho que, falando da compreensão da igreja, e se Atos é o nosso manual, nossa regra, nossa base, a gente já perdeu muita coisa de compreensão de igreja. Eu penso que, se Atos é a nossa base, eu penso que nós hoje vivemos de uma maneira muito equivocada com relação à própria Bíblia. Agora, considerando que a igreja já se perdeu em vários aspectos, eu não acho nada agressivo que tenha um carro forte, não acho agressivo que tenha máquina de cartão de crédito, não acho agressivo que tenha alguém armado que faça lá. Até porque, qual é a maior arma que não seja a agressão? Os irmãos se agridem, os irmãos se odeiam, os irmãos se detestam, os irmãos falam mal do outro. Maicon, deixa eu entender uma coisa. Quando você diz que a igreja se perdeu, o que eu estou entendendo? No aspecto da pureza. O Maicon está levantando vários debates aqui que não vai dar tempo de... Eu queria falar, então deixa eu terminar. Mas eu entendo. Porque a igreja tem Atos dos Apóstolos, ela era marginal. Exatamente. Mas hoje não é, porque a gente vive no Ocidente cristão. Ou seja, o cristianismo ganhou o Ocidente. Portanto, nós não precisamos mais ter uma estrutura organizacional igual a de Atos dos Apóstolos. Nesse sentido, nós nos estruturamos e eu não acho que se nós nos perdemos, não nos perdemos por isso. Não, então, como eu estava dizendo, eu acho que nós nos perdemos no que diz respeito à pureza e à relação entre nós mesmos, no sentido de compreensão de reino de Deus. Entre nós. Por isso que eu não acho nada absurdo que tenha máquina de cartão. Por isso que eu não acho nada absurdo que tenha carro forte. Eu não acho nada absurdo que tenha alguém armado para defender o patrimônio. Eu não acho nada absurdo. Eu acho que a gente, como igreja, perdeu a compreensão de igreja no que diz respeito entre nós. Mas alguns dias aqui no Ministério de Jesus, Pedro era o segurança. Armado. Exatamente. Eu não vou levantar esse debate. Não vou levantar esse debate agora. Mas que foi, foi. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta, porque acho que a gente respondeu o que cada um colocou, dependendo da situação, e deixou a sua opinião. Eu acho, eu, administrativamente, se tem um fluxo, ok. Vejo problema. Em ambiente, na liturgia da igreja, durante a arrecadação, tenho minhas dificuldades em entender que naquele momento você precisa ter alguém em guardas, aparentando, estar armado. Mas tudo bem. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já, já. Se não fosse o amor do meu Deus, não ia dar em nada. Terceiro bloco do Antenados Notícias. Estamos debatendo sobre as notícias da semana. Dá vontade de aprofundar um pouco mais, mas a gente tem muita coisa para debater. E, nessa vez, vamos falar um pouco sobre boicote. Na verdade, uma rede de fast food, dessas comidas tipo McDonald's que tem no Brasil, ela enfrentou a fúria dos militantes LGBT, enfim, aqui há quatro anos, por manter uma postura de acordo com o desacordo, na verdade, com a homossexualidade. Tornou-se uma das empresas que tem oferecido suporte às vítimas dos atentados terroristas em Orlando. Olha que interessante, paradoxo. Na Flórida agora, esse último. Empresas da cidade se mobilizaram para ajudar, de alguma forma, às vítimas e seus familiares. E a rede Chick-fil-A é uma rede de fast food que pertence a uma família cristã que é especializada em frango nos Estados Unidos. Abriu as portas no último domingo, 12 de junho, para doar lanches e chá gelado aos moradores da cidade que foram doar sangue às vítimas. Olha que interessante. Você doava, eles davam lanche para você. Tradicionalmente, domingo é um dia que os restaurantes da rede não abrem as portas. A Chick-fil-A é uma empresa fundada por uma família cristã e há quatro anos esteve sob intensa crítica e boicote de ativistas gays que, por defender o casamento tradicional, a família e a rede, eles boicotaram. E, de acordo com informações de um noticiário americano, muitos militantes LGBT incentivaram o boicote à empresa por considerar o apoio ao casamento tradicional um gesto de homofobia. Do mesmo modo, cristãos americanos também estão no meio de uma guerra e de boicote para protestar contra uma das maiores lojas de varejo dos Estados Unidos e do mundo. Chama-se Target. Se quiser colocar as lojas, as fotos pode botar enquanto estou falando. Essa é a loja Target, uma das maiores lojas de varejo do mundo e dos Estados Unidos. Ela abriu a política de uso dos banheiros para transexuais. Ou seja, homens que se travestem ou que se sentem filosoficamente como mulheres podem usar o banheiro feminino. Que é um negócio... Se você tem uma filha pequena, é complicado. Boicote. É uma maneira correta, nobre para a igreja tratar assuntos, se posicionar? Funciona? Dá um bom testemunho? Já houveram outros boicotes no Brasil. Se a gente for lembrar, teve um boticário, teve de novelas da Globo, de várias situações que a gente já viu. Às vezes, até tentaram fazer para candidatos políticos e por aí vai. A minha colocação, vocês viram que o boicote não é nada novo. Muitas pessoas faziam. A igreja começou, ou líderes religiosos começaram a fazer também. Vocês acham que é relevante? É plausível? André, não é essa arma que a gente utiliza. Essa guerra não se ganha com um boicote. Qual é o posicionamento? Claro que eu acho que existem boicotes existem coisas diferentes. Mas, por exemplo, a loja Target nos Estados Unidos abriu o banheiro para transexuais. Eu dei até uma estudada, geralmente transexuais são aquelas pessoas que se travestem mesmo de mulher, mas tem um órgão, são homens, mas mudam e se sentem mulheres e, por isso, podem frequentar o banheiro feminino. Vocês acham que isso é passível de boicote? Como é que vocês participariam, talvez, disso por entender esse posicionamento? No caso dessa loja, por exemplo, eu acho que isso aconteceria de forma indireta, não precisa ser uma coisa organizada. Por exemplo, eu acho que o cara ia falar assim, olha, eu tenho uma filha pequena, vou levá-la naquela loja. Você mora mais do que religiosa? É, eu vou chegar ali, o cara vai poder tirar a roupa na frente dela, então, eu não vou levá-la lá. Então, isso naturalmente acontece. Esse público, a loja vai deixar de alcançar. Eu acho que não precisa organizar boicote. Eu acho, por exemplo, novela, por que o homossexual tem que assistir a mesma programação que faz bem ao crente? Ou o crente tem que assistir a mesma programação que faz bem para o homossexual? Você não curte o que está sendo falado na novela? Não assiste a novela. Ou você não curte o que está sendo pregado na televisão? Não assiste televisão. Eu acho meio complicado essa coisa de organizar. Mas, como cristão, eu não devia me posicionar contra a novela, no sentido de dizer, olha, essa novela tem que sair do ar, vamos organizar um mutirão, a igreja inteira, um boicote nacional contra essa novela X para que essa novela saia do ar pela falta de audiência. Que efeito que teria isso na vida das pessoas? Porque aí eu estou empurrando... Não assiste a sua novela, assiste a outra novela. Eu estou empurrando para cima de alguém uma posição moral minha que a pessoa não tem, não é um valor moral dela. Eu estou empurrando a fórceps isso. Como cidadão, eu posso dizer, olha, eu não curto essa programação, eu não vou assistir. não precisa ser uma coisa organizada. Eu não sei, eu tenho minhas reservas. Bom seria que os cristãos, por um motivo de bom senso e de bom gosto, não assistissem novelas que contradicessem as suas crenças. Seus princípios. Seus princípios. Agora, quanto a uma loja, eu confesso que eu também não sei. Imagina, não vou naquela loja ali não, porque ali eles utilizam, eles usam a política do banheiro comum entre todo mundo. No mínimo, eu não iria no banheiro. Eu ia falar exatamente isso, cara. Eu acho que se eu não tivesse apertado lá por necessidade fisiológica, eu ia lá fazer uma compra. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Eu já não gosto de usar, por exemplo, banheiro público. Não sei se isso acontece com vocês. Agora, é impressionante. Então, meu Deus, a gente tem distância, mas não tem gente. É impressionante quando a gente vai em banheiro masculino, tem os, para as mulheres que não frequentam banheiro masculino, óbvio, e que não conhecem. Até então, porque Natália chega a hora e frequenta. Você é um moleque que se sente homem. São mictórios. Então, senta aí, filha. Vai lá, senta aí. São mictórios, você tem uma paredinha pequena, e às vezes nem tem. Tem separação até constrangedora. É muito constrangedor e é muito comum acontecer, pasmem, você usar o banheiro e homens estarem assim te olhando. Cara, eu não vou. Eu procuro aqueles banheiros onde você entra. As baias fechadas. As baias, eu procuro onde você entra. Porque é muito comum você ser assediado por homens, que para mim é ofensa. Isso não pode dar margem para tarados? O cara mesmo vai me vestir de mulher, vai entrar no banheiro feminino. Porque assim, o meu direito de heterossexual, o meu direito de heterossexual também tem que ser resguardado. Tem que ser resguardado. Eu não quero ser vigiado, ter a minha intimidade descoberta por um homem que está se sentindo sexualmente atraído por mim. Não quero. Eu tenho esse direito. Portanto, é constrangedor. Não é simples, não. Tem muito pastor que lida e ficou com raiva em televisão, tem tempo em igreja e mandou ver. Gente, se vocês puderem, não vai lá, porque é um absurdo isso. até pela questão moral, mas enfim, pastor. Referente à empresa que deu aquele suporte ao grupo de LGBT, do meu ponto de vista, aquela empresa agiu de uma forma extraordinária. Ela fez... É uma empresa cristã. É uma empresa cristã. Ela se fez de fraca para anunciar Jesus através das atitudes. Mas não sei se ela deu suporte ao movimento LGBT. Ela deu suporte a pessoas, né? A quem estava doando sangue. Mas ela se fez de fraca. Ela se fez de fraca. Sim, entendi. Foi uma boate gay. Vamos lá. O que foi atacado foi uma boate gay. Então, quando você se presta a ajudar vítimas de uma boate gay, e acho que essa é a mensagem do evangelho. Gente, a gente ajuda pessoas. É isso aí. A gente não vê pela... Isso é muito legal. Essa é a verdade. Eu penso que o papel da igreja é formar um caráter cristão naqueles em que seguem. Eu acho que a gente não está aqui para formar uma compreensão de gênero no sentido de música, porque parece que a gente segmenta as pessoas de acordo com aquilo que a gente acha, né? E a gente, como líder, embora a gente saiba que é formador de opinião, a gente não tem o direito de formar a cabeça da pessoa de acordo com os nossos ideais pessoais. A gente tem aqui só para formar uma compreensão cristão, caráter de valores e morais. Agora, eu penso que não precisa, que acho que a minha palavra é como a do pastor Delo, não precisa de fazer um movimento para fazer um boicote a determinado comércio ou qualquer tipo de segmento. Eu acredito que a gente fala e, ao falar, aqueles em que se adequarem à compreensão cristã vão naturalmente mudar de canal ou vão naturalmente trocar o dial da rádio ou vão naturalmente escolher um lugar para ir. Vamos lá. Eu concordo com vocês, mas, de fato, o boicote a uma loja por questão de um banheiro, ele tem uma abordagem diferente provavelmente do que uma programação de TV. Porque a programação de TV você é o ativo ali no sentido de eu mudo, eu posso, eu não quero. Se você precisa no banheiro, você precisa no banheiro, querido. E aí envolve uma terceira pessoa que pode entrar ali. Isso vai acontecer natural, concorda comigo, olha só, imagina, você foi com a sua esposa num parada dessa, você nem sabia. Foi com a sua esposa. Aí sua esposa entrou no banheiro, aí ela sai de lá assim, estarecida. André, meu irmão, tinha um cara, o cara botou pra fora e tava fazendo xixi lá no banheiro, cara. Vístido de mulher. Vístido de mulher. Cara, vamos sair daqui. Aí ela sai, vamos supor, né? Porque ela não quer ver um homem nu, né? Ela vai sair. Vocês não vão voltar mais não. Nunca mais volta, não precisa de boicote. Entende? Não é um boicote formado. Ela tá se boicotando quando faz isso. Ela mesma. Você não precisa boicotar. Lembra aquela época de, e sempre tem também nas redes sociais, rede social pra fofoca, rapaz, é um negócio maluco. De, ah, esse pessoal ajuda a igreja satanista. Lembra? Essa marca. Não vou nem falar, o que vende isso aqui? Então não vamos mais consumir nenhum produto dessa marca. Enfim, de igual modo aconteceu no ano passado retrasado na questão da boticário, das propagandas que eles fizeram. Então líderes falaram, não vamos comprar mais perfume. Até virou uma piada depois. Chegava no meu irmão, e aí, tá usando boticário? Vocês acham que isso já não é um exagero? Tipo assim, como a igreja, a empresa vai usar os recursos, vai interferir na maneira como eu devo a consumir nela? Entende? Vocês acham que se é uma igreja, se é alguém que de fato ajuda e financia grupos LGBT, ou uma igreja satanista, eu tenho que deixar de comprar o perfume? O governo público, o governo, cara, ele ajuda o movimento LGBT, o governo. Eu vou deixar de pagar imposto. Vai fazer o quê? Vai deixar de pagar imposto? Era tudo que eu precisava. O governo? O que a gente vai fazer se o governo faz isso? Eu já tenho algo para me firmar, eu não vou pagar. Mas entende, vocês acham que aí já chega a ser exagero? Porque se a gente parar para pensar, as empresas onde a gente consome, onde eles devem investir isso, a gente, meu Deus, vai ficar maluco. Vai ficar louco. Eu acho demais. Vai ficar uma coisa exagerada, né? Você entra no mercado, tá aquele santinho lá, né? Aí você fala, não vou comprar aqui não, meu irmão. Sai com medo, com medo. Que isso, cara? Mas você compra. Você compra. Você tá lá. Você tá no mundo, meu irmão. Não tem jeito. E uma outra coisa que me incomoda, André, que é a ética da igreja é uma ética sexual. Parece que a nossa... Moralista sexual. É. Parece que a nossa bandeira é só essa. Parece que nós somos contra os gays. E nem somos, né? E foi interessante que tu falou. Eu quero deixar o ar que eu não sou. André, a abordagem não deveria ser essa. A abordagem deveria ser a abordagem moral mesmo de quem vai lá e... Calma aí, pô. Isso aqui é uma era feminino. Por exemplo, o que os evangélicos, o que a igreja deveria fazer com o governo que faz obras superfaturadas, relaxadamente, onde a segurança deveria movimentar também a liderança, deveria se levantar pra influenciar a gente. Aonde segurança não existe. Tá todo mundo calado. Quer dizer... Mas de certa maneira também, Michel, desculpa dizer, será que muita liderança também não tá envolvida? Eu acho que esteve, mas ultimamente eu tenho visto muitas pessoas de igrejas se levantando contra a corrupção. A igreja tá se organizando? Eu já vi algumas manifestações e coisas organizadas. No nível muito pequeno. Mas eu penso que não é muito velado comparado ao que a gente mexe com relação às pessoas que têm uma opção sexual diferente. Eu acho que não chega ao nível, né? Não sei por que eu tô agressivo. Por exemplo, o... É porque não tem resposta do outro lado. Porque do outro lado também existe uma frente LGBT que grita, então o barulho fica mais alto. Quando fala contra a corrupção, não tem lá quem... O Ibope cresce. Porque o corrupto não vai se levantar. Não vai. Então assim, não tem tanto barulho. Mas o corrupto tá até no meio de quem tá fazendo contra o próprio corrupção. É o monólogo. É o monólogo. Não tem resposta. Então meio que a gente fala, ok, acabou. Mas como tem resposta e ação do outro lado, realmente é difícil. Porque, por exemplo, o Rio de Paz, que é um movimento do pastor Antônio Carlos Costa, da Igreja Perpeteriana, que ele é da Igreja Perpeteriana, o movimento não é da Igreja necessariamente, é um movimento público do Brasil, social. Mas ele tem uma agenda interessante, onde ele publicou, aliás, apareceu na Globo, a manifestação das mulheres com a boca... As intervenções dele são sensacionais. Quando um policial é assassinado, quando crianças são assassinadas, quando mulheres são estupradas, ele vai pras ruas com um grupo relativamente pequeno e inexpressivo. Contudo, ele faz de forma inteligente que ele consegue mídia. Mas a Igreja não se levanta, essa não é a bandeira da Igreja. Ou seja, segurança... Isso é verdade. Isso não é a agenda da Igreja, é muito sexual. É muito sexual. Perfeito. Isso derruba o nosso moral para falar sobre qualquer coisa. É, infelizmente. Vamos para um rápido break? E daqui a pouco a gente volta, continuando nas notícias da semana, no próximo bloco, deixa eu ver, vamos falar uma coisa interessante sobre direitos autorais. Você acha que a Igreja deveria pagar para artistas quando cantasse a música deles dentro do seu ambiente? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Um antenado volta já já. O que me faz acreditar no amor É o amor, é o amor Último bloco do Antenado Notícias. Estamos debatendo sobre notícias da semana. Olha essa notícia aqui, isso aqui interfere diretamente em todas as igrejas do Brasil. Deixa eu perguntar para você, você acha que a Igreja deve pagar dinheiro sobre os direitos autorais das músicas que são cantadas durante o louvor? A bancada evangélica se aliou aos lobistas dos hotéis para votar na PLS 206 barra 2012. Igrejas, eles adicionaram também igrejas, além de hotéis, não pagarão direito autoral, segundo a UBC. Só com, e falando isso, só com os hotéis haveria uma perda de mais de 30 milhões de reais por ano. para você entender um pouco, se um artista grava uma música de sua autoria e ela é registrada, se em qualquer local essa música for tocada, dependendo do, não é isso, dependendo do número de pessoas presentes, existe uma matemática e tudo, o recinto, o ambiente deve pagar por estar executando aquela obra musical de autoria de uma ou outra pessoa. No Brasil, por incrível que pareça, já existe essa lei, por exemplo, igrejas deveriam pagar aos artistas, aos compositores e cantores as músicas entoadas e cantadas durante os cultos e outros momentos, assim como o shopping paga, aquelas musiquinhas que tocam, assim que o shopping paga, e os hotéis tem nos seus ambientes e no elevador que você sobe e tem músicas. Só com o hotel, volta de novo lá, só para ver o tamanho do número, 30 milhões, se essa lei passar de só tirar hotéis, 30 milhões de reais deixarão de ser arrecadados e repassados aos compositores, artistas e cantores. Deixa eu começar com o Del, o Del é músico. Del, como é que tu entende? Só para também informar o pessoal, nos Estados Unidos, hoje as igrejas, e isso é uma questão também muito cultural, pagam. Quando uma igreja canta nos Estados Unidos um louvor, eles mesmos registram, vão no local humano, falam, nós cantamos esse mês essas igrejas, essas músicas, e eles pagam os direitos autorais em cima das músicas que são contadas. Tanto que a arrecadação dos cantores e artistas americanos são mais por direitos autorais cantados durante culto do que por venda de CD, venda de DVD e qualquer outra coisa, até do que show. Então, existe uma fomentação e uma arrecadação muito grande. Tanto que existem associações onde igrejas se associam e pagam anualmente o valor, às vezes, de 700 dólares, 1.500 dólares, e essas associações dão todo o conteúdo digital das músicas, de playbacks, de PowerPoint com as letras, uma coisa meio que oficial para as igrejas que são associadas. E esse dinheiro é dividido entre os artistas que estão ali participando. Você, como artista, você entende que... Claro que a igreja não receberia bem. Isso terá... Às vezes, além de tantas coisas, eu vou ter que pagar as músicas que a gente adora a Deus. Você, como um artista cristão e um pastor, você entende que os artistas cristãos do Brasil gostariam de requerer isso ou eles entendem que, olha, André, aqui é diferente? Como é que você vê isso? Eu acho que essa é uma discussão, André, muito complexa. Começa pelo fato assim, um músico, ele... Para vocês terem ideia, se um cara for formado na faculdade, no mínimo, ele passou pela seguinte carreira. Ele teve que aprender a ser um músico profissional antes de entrar para a faculdade, porque ele tem que fazer uma prova que é no nível profissional de música, de execução musical. Aí ele passa, aí ele entra na faculdade, aí ele faz a faculdade dele. Já existe investimento em estudo e... É, muito antes de muitos anos. Ele passa, aí ele investe de novo numa faculdade, termina a sua faculdade, ele sai de lá formado, certo? Aí ele se converte, ele estava tocando e estava ganhando muito bem. Estava tocando com um cara da música, o Caetano Veloso, e estava ganhando muito dinheiro, estava ganhando bem. Aí ele se converte, aí o pastor dele fala, olha, cara, isso é um ambiente que você está ali, você não vai poder ficar, porque se você ficar, você vai pecar. Aí ele vai e fica dentro da igreja. Ele fala, não, tudo bem, pastor, beleza. Então eu vou fazer música evangélica. Aí ele faz música evangélica. Aí o cara fala assim para ele, olha, eu fiquei sabendo que você está cobrando, cara, cinco mil reais para fazer um show. Pô, isso não é de Deus, cara, isso não é bacana, você tem que... Pô, pastor, não é de Deus, de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Aí o cara vai e para de fazer show cobrando dentro da igreja. Aí ele fala, pô, pastor, tem como o senhor me dar uma jura de custo, me remunerar para eu tomar conta aqui? Não, a gente não paga músico na igreja. Aqui é música evangélica. Aí o cara fala... Ou seja, não existe profissão músico na igreja. Aí o cara fala, pô, cara, música não é profissão, né? O que eu faço? Pô, será que compondo algumas músicas e tocando nas igrejas vai entrar um cascalho? Não vai entrar. Aí o pastor fala, inclusive eu tenho aqui um curso de padeiro para tu fazer para você virar padeiro, cara. Só que você estudou tanto quanto o médico estuda para exercer medicina. E a vocação do médico é salvar vidas. Aí o cara fala assim, pô, cara, eu não vou fazer essa operação porque não foi pago. Pô, mas você não tem que salvar a vida, né? Aí o cara, pô, cobra 30, 20, 10, 5, 3 mil para fazer uma operação, uma cirurgia, né? Mas ninguém questiona o fato dele ser vocacionado para salvar vidas. Mas questiona o cara porque o cara é levita e não pode ganhar dinheiro fazendo música na igreja evangélica. Isso é uma discussão, né? Que é abrangente, que dava um programa inteiro aqui. Eu vou notar para a gente fazer um programa sobre isso. Isso. Agora, outra discussão é essa questão do direito autoral dentro da igreja. Por quê? A igreja sofre no Brasil, as igrejas honestas, elas passam por muita dificuldade financeira, os pastores bons que existem, eles querem ajudar, eles querem trabalhar, mas eles passam por muita dificuldade financeira e aí ter que onerar mais a igreja com essa questão. Primeiro que eu acho que aí veio um avivamento que o Michel ia gostar. As músicas tradicionais iam todas voltar a ser tocadas. Porque não paga direito autoral o domínio público. Deixa eu usar o domínio público. Eu reclamava muito na igreja. Eu dizia, pô, não dá para a gente tocar música tradicional, do Inário. A galera dizia, pastor, você é velho. E aí veio um avivamento nessa área, né? E outra coisa, surgiria também um movimento de composição na comunidade, onde os membros da igreja iam crescer, iam compor suas próprias músicas, cantar suas próprias músicas. Quando eu comecei a tocar na igreja há muitos anos atrás, eu li um livro do Bené, do Cononir. Bené Gomes, sim. Isso, lembra disso? Um livro dele falando sobre louvor e adoração. E ele falava nesse livro um pouco sobre essas questões todas e sobre a necessidade da igreja local tem hinos que foram fabricados dentro da realidade dela. Com a sua identidade. Com a identidade dela. Isso aí, isso aí. Fantástico. E eu comecei a compor canções por causa disso, por causa desse livro na época. E, cara, foi fantástico. Até hoje a nossa comunidade lá, ela canta as nossas canções, as minhas canções, de uma forma, assim, explosiva, muito gostosa. É extraordinário. Porque tem a ver com a pregação que a gente faz. É a identidade dela. Ela se sente envolvida. Então, eu acho que só tem a ganhar, não tem nada a perder. Você acha que seria interessante eu acho. Eu acho que levanta uma discussão entre o que é legal e o que é moral, né? Porque se é legal, se é legal, eu acho que tem que pagar o direito autoral. Se é legal, se é legal. Tem que dar acesso ao que é de césar. Tem que pagar. É lei. A gente tem que submeter à lei. Agora, quanto ao que for moral, eu penso que a grande maioria dos artistas e dos músicos evangélicos, dos cantores... Foi Deus que me deu seu dedo. Então, querido, vou dar pra Deus. Eles falam que foi Deus que inspirou, que foi o Espírito Santo, foi num momento difícil da vida e que foi curtindo um lance com a igreja, num momento ali de dificuldade dos irmãos, na formação daquele ambiente, daquele grupo e tal. Então, eu acho que se, na verdade, muita gente se envolveu no processo daquela formação, daquela obra, então acho que todo mundo é o compositor daquela obra. Por isso que eu acho que a música do Del é da igreja, de todos os irmãos, né? Porque os irmãos participaram e viveram com você as pregações e desfrutaram. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que a ideia está ligada à questão do que é moral e do que é legal. Eu penso que, se for legal, tem que pagar. Mas aí cabe a moralidade dos irmãos e submeterem a ideia do reino de Deus. No meu ponto de vista, os levitas têm que ser valorizados. O direito autoral já é outro... É valorizar demais. É outra situação. É muito valor, aí, André, vamos ter que voltar para como os irmãos falaram aqui anteriormente, vamos ter que voltar para a harpa cristã, vamos ter que viver da harpa, vamos ter que viver do canto cristão. Eu gostaria, eu gostaria. Eu gostaria. Os levitas, os instrumentistas, os músicos da igreja, eles têm que ser valorizados. Por mais simples que seja a nossa igreja, nós líderes, nós pastores, temos a obrigação de pelo menos chegar para os nossos músicos, para os nossos levitas. Meu filho, muito obrigado. Ô, meu filho, aqui para te abençoar hoje. Ô, meu filho, estou orando por você. Só que tem pastores que nem isso faz. E é muito de como você aborda, quer ver? Vou fazer a mesma pergunta de outra maneira para o Michel. Michel, você acha que a igreja tinha que pagar por adorar a Deus com algumas músicas? É, então. não é, 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 eu acho que é legal, assim como um escritor cristão, você não pode citar, né, um trecho do livro dele num outro livro sem pedir autorização, você não pode publicar o livro dele, né, você precisa pagar direitos autorais para aquilo que ele escreveu, né, e quanto a isso, todo mundo está, é consensual, beleza. Então, a música, a gente tem que ter a mesma postura. No entanto, eu sou contra direitos autorais, por quê? Porque eu acho que dentro do nosso profissionalismo cristão, também deve haver um quê de amadorismo. Por exemplo, eu recebo para pastorear, porque eu sou pastor de tempo integral, e todo mundo tem dia 5, né, todo mundo tem dia 5, eu preciso pagar as minhas contas, eu não vou pagar, compra no mercado com glória e aleluia. No entanto, quando alguém me pede para visitar uma pessoa que está no hospital, que não é membro da minha igreja, que não é cristão, mas está precisando de visita, é óbvio que eu vou lá e não vou cobrar absolutamente nada, porque no meu exercício, da minha profissão, da minha vocação, há amadorismo, entende? No sentido da palavra mesmo, né? No sentido da palavra, que eu faço de graça. Então, tem algumas coisas que eu cobro para fazer, porque preciso viver, tem o dia 5, tem outras coisas que eu faço de graça. Certa vez, Del, chegou um homem e falou assim, rapaz, eu canto muito, quero cantar antes aqui, deixa eu passar a música com o tecladista, o cara dá um Fá aí para mim, o cara, pã, ele, hum, não, não é essa não, um Ré, o cara, pã, ele, ré, ele, hum, não, também está errado o tecladista, um Sol sustenido, hum, rapaz, você não entende de teclado, não está ruim ele, vem aqui, tu entende mesmo de música? O tecladista falou para o cantor, entendo. Então, quanto é que vale o maior semibreve? Vale muito. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, André, Deus abrigado. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo antenado, tchau, tchau. Olha.